De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 70% dos quadros de demência são causados pelo mal de Alzheimer. A doença provoca a queda das capacidades cognitivas do indivíduo e é mais comum em pessoas acima dos 60 anos. Este neurologista explica que alguns sintomas, como a constante falta de memória, podem indicar o aparecimento do problema. É um tipo de doença neurodegenerativa progressiva que causa um prejuízo, um declínio das funções cognitivas com perda de funcionalidade desse paciente. Em geral, a principal função cognitiva acometida é a memória. É uma perda, geralmente, que acontece para fatos recentes, coisas que aconteceram minutos, horas, dias atrás e a preservação da memória antiga, da memória remota. À medida que a doença avança, esse grau de prejuízo da memória, ele avança e isso leva a uma perda de funcionalidade desse paciente. Mas não só a memória, outras funções cognitivas, como a linguagem, funções executivas, que é a capacidade desse paciente de realizar certas atividades no seu dia a dia, com a capacidade de se localizar no espaço, aquele paciente que começa a se perder em lugares conhecidos. Então, um sinal de alarme seria o paciente que começa a ter uma dificuldade com algum desses domínios, especialmente memória, e começa a ter prejuízo na sua vida diária. E foi pensando em mostrar a difícil realidade de cuidar de um parente com Alzheimer, que a Heloísa criou o projeto Alzheimer Minha Mãe Tem. Através da internet, a funcionária pública aposentada compartilha um pouco da experiência de cuidar da própria mãe, a dona Ana Isabel, acometida pela doença. O projeto segue ativo até hoje, mesmo depois do falecimento de dona Ana. Eu já aprendi tudo o que você tinha para me ensinar. Não vou perder minha fé, eu vou ficar bem, estou super tranquila, eu quero que você fique tranquila também. Por que eu criei essa página, esse grupo? Porque em 2003 eu descobri que minha mãe estava com a doença de Alzheimer. E eu fiquei muito perdida. Falei, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Porque o médico só me falou o que aconteceria com ela no passar dos anos. Então, eu resolvi criar essa página primeiro, que foi através de um vídeo que eu postei conversando com minha mãe. E viralizou esse vídeo e deu força então para a página. E aí surgiu a necessidade de criar o grupo. Então, no grupo você pode falar à vontade o que você quiser, você não será censurado, você não será julgada. E tudo que fica ali, que é postado no grupo, fica ali no grupo. É um grupo fechado. O dia 21 de setembro é o dia mundial da doença de Alzheimer. É a data que se marca a necessidade de defesa e conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce e do cuidado. O apoio psicológico para os familiares nessas situações é indispensável. Principalmente porque a maioria da população é leiga no assunto. Então, não entende parte desse processo. E a partir do momento que você dá a possibilidade de que esse sujeito conheça com o que ele está lidando, ele tem a possibilidade também de desenvolver estratégias cognitivas para lidar com todas essas situações. Então, assim, a gente precisa conhecer para poder lidar com a situação, para poder ter a intervenção mais adequada possível diante de todo esse cenário. Para o especialista, manter controlada doenças como a diabetes e a hipertensão pode ajudar a reduzir a incidência e a gravidade dos quadros de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença multifatorial. Então, existem várias causas que podem levar ao seu aparecimento. Os principais fatores de risco são doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Essas são as principais doenças que podem levar. Existe uma certa influência também da parte genética, mas isso não explica tudo. Essas doenças, quando controladas, diminuem muito as chances do paciente desenvolver essa patologia. E, além disso, o próprio fato do paciente estimular o seu cérebro. Por essa razão mesmo, nível de escolaridade ou anos de estudo é um fator de proteção.